Gente, é o seguinte, acabei de gravar um jogo pra vocês aqui, esqueci de fazer a introdução, já começou dando errado aí, tá ligado? Já começou dando errado aí, porque eu comecei a empolgar, tá ligado? Eu comecei a empolgar, vou jogar, vou jogar, vou jogar. Na hora que eu comecei a jogar, que eu fui lembrar de fazer a introdução, eu não fiz a introdução nenhuma no canal, então... Então essa é a minha introdução de agora, eu tô fazendo depois que eu acabei o vídeo, mano. Não deu nada certo esse jogo, pelo menos ficou divertido, espero que vocês dêem risada nesse jogo. E mano, desde já adianto pra vocês, meu, muito obrigado, rapaz, muito obrigado mesmo, porque esse vai ser o quinto vídeo que eu vou colocar no canal. Então já tem quatro vídeos de jogo anteriores, é esse. E mano, dos quatro, três entrou em alta na aba jogos do Brasil inteiro, rapaziada. Eu tô muito feliz, rapaziada, porque é muito difícil entrar na aba em alta dos jogos do Brasil, porque, mano, é muito Free Fire, é muito PUBG, é muito Minecraft, mano. É muito difícil a concorrente de jogos aqui no Brasil, no YouTube. Então, mano, eu agradeço vocês por deixarem os comentários, por deixar o like, e é isso que eu acho que impulsou nos vídeos pra chegar no em alta. Então, quatro vídeos no canal de jogo, três em alta, rapaziada. Só tenho a agradecer, vocês são demais, muito obrigado mesmo. Meu editor, domina na edição e deixa o vídeo engraçado, porque, mano, eu dei muita risada aqui, mas caiu muito tombo, foi muito divertido, ligado, jogar essa corrida. Mas já adianto pra vocês, não deu nada certo, não deu tudo errado. É lógico, se não deu nada certo, é porque não deu errado, né. Vai voltando, rapaziada. Não deu nada certo, mano, nada certo, mas a gente continua entre os dez do campeonato. Então, assiste esse vídeo, rapaziada, e é nóis, e vamos pro jogo. Bom, rapaziada, então vamos pra mais essa corrida, mano. Eu já escolhi meu gate. E vamos que vamos. Vamos tentar dar o máximo. E essa corrida aqui eu... Ah, já rostei no gate, mano. Nossa, já saí por último, mas essa corrida aqui eu vou dar meu sangue, né, vou dar o sangue. Igual eu dei na outra, ligado, na primeira corrida que eu dei primeiro. Mas aqui eu não vou ter dó não, porque na outra eu estava... Mano, ó, ó. Isso faz de tudo pra poder derrubar a gente, né. É porque tá no nível hard ainda. Ai, meu Deus. Já, já... Já começou bem, começou bem. Vamos, mano, vamos. Olha o cara que é na minha frente aqui, ó. Já passei um, já passei por cima também. Mano, eu acho que essa corrida vai ser a emoção do começo ao fim. Porque já comecei bem, já... Sai que eu pulo por cima. Já passei um punhado. Ai, meu Deus do céu. Ixi, quando eu saio fora da pista, eu tenho que mexer nessa moto, mano. Tenho que mexer urgente. Se eu for bem nessa corrida aqui, eu consigo mexer, eu acho. Eu já consegui juntar uma graninha, tá ligado? Vai, vai, é por dentro, é por dentro. Essa pista aqui é muito técnica. Já pulei em cima do cara. Tô em décimo sexto, mano. Lembrando, são cinco voltas mais... Ó, cinco minutos mais três voltas. Mas essa corrida... Essa pista é bem técnica, acho que eu consigo... Ai, meu Deus do céu. Passei, passei. Não sei nem mais o que eu tô falando. Mano, tá nervoso, tá nervoso. Aqui não pode pular longe. Ai, meu Deus do céu. Ai. Mano. Ah, não, velho. Tudo que tem que acontecer de errado, tá acontecendo nessa corrida. Mas não vai em busca do pódio, rapaziada. Não vai em busca do pódio. E é assim que eu gosto. Corrida fácil, não... Não vira, não. Sai da frente. Nossa, eu dei uma assombrada nervosa esse cara aqui. Agora vai. Ai, meu Deus do céu. Nossa. Meu amigo, quebrei meu carinha no meio. Mano. O que era pra acontecer de errado, tá acontecendo aqui agora. Mas vamos, vou agressivo agora. Vou agressivo. Porque já tá tudo perdido, velho. Tá tudo perdido, já fiquei em último já. Agora tô conseguindo buscar a posição de novo. Tão perdido, não perdido. Perdido, perdido. Vamos andar até torto agora. Ah, não. Fui pra galera. Ah, merda, mano. Eu andei tão bem na outra. Ainda bem que são 19 corridas. Eu vou conseguir, talvez, recuperar. Não! Mano do céu. Meu Deus, velho. Meu Deus do céu. Ainda bem que tem um mais ruim que eu lá atrás ainda. Vai, mano. Vai. Nossa senhora, tô pulando muito longe. Isso que tá acabando comigo. Essa pista aqui foi uma das mais difíceis que eu já andei até hoje. Tá bom. É tudo desburacada. Então vai, então. Vamos. A Fiorina acelera. Já tá indo em busca do VGS. Ai, meu Deus do céu. Olha isso, mano. Oh, meu Deus do céu, velho. Nossa senhora. Ah, não. Eu não gostei dessa pista, não. A próxima corrida eu vou vir com a minha moto top, velho. Top. Preparadinha. Porque. Sai que eu dou no... Olha, per... Eu achei que eu ia bater nele, mano. Nossa, a corrida que foi uma das piores que eu andei até hoje. Olha isso, mano. Olha isso. A moto não dá pra... Não dá pra controlar, velho. Nossa, eu tô vendo os caras ali que não tá tão longe, tá ligado? E eu tô... Acelera, acelera, acelera. A moto não vai. A moto não parece que tá... Xoxa. Nossa senhora. Eu vou... Meu editor vai ter que dominar nesse vídeo aqui pra ficar pelo menos engraçado. Então vai lá, vai. Acelerou na reta. Ele fez um slide. O que é isso, meu Deus do céu? Ele fez um slide. Eu não sei o que é isso. Ele foi. Rampou. Rampou mais alto com seus oponentes. Mas ele continua em último. Ele tá em último. Usou todo o freio. Encheu o motor da moto. Meu Deus do céu. Não, essa corrida parece que não acaba. Ele vem. Ele vem em último. Ele já sai fora da pista de novo. Ele tá nervoso. Ele não consegue manter o controle. Não, o controle tá aqui. Piada ruim. Foi. Meu Deus do céu. Quase que ele cai de novo. Ele manteve a pose. Manteve o controle. Foi pra galera. Quase é um. E foi a Rampiore. Ele pode acelerar na reta. Ah, mano. Não acredito. Eu vou buscar, né? Eu vou buscar. Vai, vai. Agora vai, mano. Levou. Ai, meu Deus do céu. Olha isso. Não tem jeito. A moto parece que tá... Parece que tá uma... Não tá um sacinho pra segurar ela. Nossa, outra corrida eu andei tão bem, mano. Eu ganhei a outra corrida. Olha isso. Parece que a minha moto tá... Parece... Nossa, velho. Parece que eu tô... Nossa, tô nervoso. Não tô nem sabendo o que eu tô falando mais. A moto parece que tá dura. Olha isso. Nossa senhora. Fico nervoso. Fico nervoso de saber... Olha isso. Oh, não, velho. Olha lá onde que eu fui parar. Meu Deus do céu. Aonde vai? Vai, vai. Vai, vai. Vai ter um torto, então. Nossa senhora, moleque. Mano, valeu o like. Valeu o like, pelo menos por esse torto aqui. Ah, hoje eu fui parar, mano. Nossa, mano. Tudo que deu pra... Tinha que dar errado, deu nessa corrida. Tudo, tudo, mano. Não teve nada que deu certo aqui. Até o que deu certo, deu errado. E os caras estavam pertinho de mim, pertinho. Cheguei a largar bem, fiz a primeira curva bem só também. Só o que prestou foi a primeira curva. Minha moto tá fraca, tá ruim de suspensão, ruim de pneu. E eu não tenho dinheiro pra ela mexer, mano. Eu vou ter que emprestar mesmo. Olha isso. A moto bate no chão, parece que bate em chumbo. Mano, não dá pra controlar a moto. Essa pista aqui é muito ruim, velho. Vai, vai. Vamos destruir esse motor, pelo menos. Pelo menos fundiu o motor, não vai agora. E dá ele torto. E foi. Olha isso aqui, mano. Parece que a moto tá um... Parece que eu tô andando em cima de um carro de vassoura. Oxi. Dá pra praia. Meu Deus do céu. Rapaziada, tá tão dando tudo errado hoje que até a bateria da câmera acabou. Mano, acabei de trocar, pausei o jogo aqui e bora. Mas essa corrida tem que acabar, mano. Tem que acabar logo. Ah, eu come... Nossa. Até a bateria da câmera acabou. Você tá louco. Tudo que tinha que dar errado... Até eu tô errando, eu tô falando. Tudo que tinha que dar errado hoje deu. A moto tá ruim, horrível. Eu não sei se ela vai estragando com o tempo. Mas... Mano, ela tá muito ruim, velho. Pelo menos tá na última volta agora, né? Vai, vou narrar minha última volta agora pra vocês verem como que é o narrador de verdade. Renan Fiorini, o piloto mais ruim da corrida. Tá em último. Ele vem. Ele vem tocando só 250 kawasaki. Fraca, xoxa. Ele fez bonito na última corrida, mas hoje tá um... Uma verdadeira... Água. Não sei o que eu tô falando também. Ele vem na curva esquerda. A moto parece que não tá freando, mano. A moto não freia. Nossa, ou eu tô... Hoje não tá no meu dia, velho. Olha, eu não tô acertando nessas costelinhas aqui. Ah, mano. Tá... Falar bem a verdade, mano. Essa corrida eu fui muito mal. Olha isso, olha isso, mano. A moto não freia. Olha onde que eu tô, meu Deus do céu. Olha os bonequinhos ali, tudo igual assim. Vai, mano. Acaba essa corrida logo. Pelo amor de Deus. Parece que não tem fim. Nossa, quando você ganha pra essa corrida, passa que é um jato. Olha isso aqui, mano. Ah, não, velho. Não, não. Olha isso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Berg. Vai, vai. Vamos... Ah, vamos... Sem palavras, sem explicação. Eu tô aqui, parece que eu tô com vontade de sumir. Oh, meu Deus do céu. Não acaba esse jogo. Tudo que tinha que dar errado, deu hoje, mano. Tudo. Então tá desanimado. A corrida vai acabar agora. Pronto. Pelo menos acabou isso aqui. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos ver agora a posição que a gente ficou. Mano, eu tava bem no campeonato. Ó, meu treinador já tá... Meu Deus do céu. Investi-me em moto, investi-me em roupa, investi-me em tudo. Não, não, não. Pede pra cagar e sai. Bom, no campeonato a gente tava em quinto ou sexto, se não me engano. Hoje a gente tá em nono. Tamo com 50 pontos. O primeiro tá com 77, mano. Até que não tamo tão ruim. Na corrida 4 de 19. Bom, pai, espero que vocês tenham gostado dessa corrida. Porque, mano, nada deu certo hoje. Pelo amor de Deus. Eu tentei dar meu máximo no começo, mas minha moto realmente tá ruim. Eu tenho que trocar muita coisa nela. E, mano, desculpa por essa corrida vergonhosa, mano. Vergonhosa. Mas eu vou divertir. Espero que você também tenha se divertido. Porque, assim, mano. Uma hora dá bom, uma hora dá ruim. Tomara que a gente até no final do campeonato chegue até o topo do pódio, cara. Em primeiro lugar. Mas ainda falta 15 corridas. Falta muita coisa. A gente pode se recuperar. E eu prometo que eu vou pegar um dinheiro. Eu vou mexer na minha moto. Vou equipar ela com pneu, com suspensão. Com tudo do bom e do melhor. Porque, mano, andar desse jeito não tá dando, cara. Não tá dando. A moto tá muito ruim, velho. Mas espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido comigo. Por essa raiva que a gente passou junto. Mas é nóis. Se você gostou, deixe o like e se inscreva. Valeu. E até o próximo.